de segunda a sexta, onze da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. Apoio, hospital auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu celular. Casa das cores, casa com você. NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberte. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da amanhã, aqui pela Cultura FM, pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 2 de setembro, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Motociclista que se envolveu em acidente na BR-158 morre após ficar seis dias internado no Hospital Auxiliadora. A Polícia Civil realiza a operação e recupera 13 celulares furtados em Três Lagoas. A Prefeitura entrega cartões, na verdade, certidões para regularização de imóveis. Campanha de multivacinação na zona rural termina nesta sexta-feira. Cresce o número de pessoas que não utilizam mais a máscara. Clínica de faculdade oferece atendimento psicológico gratuito e a gasolina da Petrobras fica 0,25 mais barata nas refinarias a partir desta sexta-feira. O horário de verão pode voltar a funcionar e o final de semana terá espetáculo de graça em Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Oi, Ana, bom dia, bom dia a todos. Daqui a pouco eu trago aí uma peça teatral que traz a mensagem de amor e esperança. Então, fique ligado que daqui a pouco eu conto quem são esses artistas. Combinado, Israel. Vamos com o destaque agora da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana, bom dia pra você, bom dia a todos. Dobradinha da saúde. Ontem nós falamos da inauguração do setor da aula de cardiologia do Hospital Auxiliadora. Hoje, mais uma conquista pra saúde pública, UTI neonatal. Daqui a pouco, todos os detalhes aqui no RCN Notícias. Combinado, Tati. Agora, seis e trinta e cinco, nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo pra esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol o dia todo sem nuvens no céu e à noite o tempo fica aberto. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 15 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 16 graus e a máxima de 32 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia também pra você que está acompanhando aqui o RCN Notícias. 21 graus e a temperatura agora pela manhã já começa quentinho já com umidade relativa do ar em baixa, em 45%. E abrindo a janela aqui, nós temos imagens de Três Lagoas, do céu de Três Lagoas, bastante nublado, hein, Ana? Será que vem uma chuvinha aí pra esta sexta-feira ou vamos brindar o final de semana dessa forma? Pois é, não tem previsão de chuva não pra Três Lagoas, viu? Na verdade tem previsão de uma nova frente fria, viu? Pra Mato Grosso do Sul, principalmente pra região sul neste final de semana. A previsão errou e ainda tem mais frente fria, viu gente? Neste inverno em Mato Grosso do Sul, uma massa de ar polar que se aproxima do estado deve derrubar um pouco os termômetros no fim de semana com mínima de 8 graus em Paranhos no domingo. Também na região sul, a previsão é de 10 graus e a máxima de 26 no domingo e também em Ponta Porã. Então tem frio pra região sul do estado. Aqui pra região de Três Lagoas também vai haver um pouco de queda na temperatura, mas hoje a sexta-feira é de calor. Começa o dia assim, bem geladinho, né? E tem previsão de pancadas de chuvas em algumas regiões do estado, mas não está prevista aqui para Três Lagoas, viu gente? Então, uma nova onda de frente de frio, né? Chega Mato Grosso do Sul, novamente atingindo principalmente a região sul do estado. E as manhãs vão continuar assim, geladas. Agora são seis e trinta e sete, seis horas e trinta e sete minutos. A gente vai agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, que chega trazendo as primeiras informações do setor policial. Rodrigo Lucas, bom dia pra você e quais são as informações nesta manhã de sexta-feira? Bom dia a você, Ana. Bom dia a todos que acompanham aí o RCN Notícias nesta sexta-feira. Até que enfim, né? Sexta-feira, sua linda, que seja sexta-feira de muita paz, muita saúde e muitas realizações a todos que estão acompanhando a gente nesta manhã. Bom, Ana, vamos falar do setor policial. Como sempre, né? O setor policial aqui em Três Lagoas, carregadíssimo. Nós tivemos aí algumas ocorrências, eu destaco três nesta manhã de sexta-feira. Bom, a polícia militar ontem foi acionada até o bairro Vila Terezinha pra atender uma denúncia aí de tráfico de drogas. De acordo com informações da polícia, no local ali havia dois homens e um deles estaria praticando tráfico de drogas. A polícia foi até o local em posse dessas características dos suspeitos ali, avistaram dois homens e quando eles viram que a polícia estava chegando, eles entraram correndo pra dentro da residência. A polícia foi até lá, entrou na residência, abordou os dois e um deles, inclusive, já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas, inclusive, né? A polícia foi lá, fez uma barredura na casa e conseguiu encontrar em cima da geladeira uma certa quantidade de maconha, uma balança, um rolo plástico filme e também uma faca. São produtos derivados aí do comércio, né? Utilizados aí pra venda do tráfico de drogas ali na religião da Vila Terezinha. Eles foram encaminhados à delegacia para serem tomadas, então, as providências cabíveis. Também, Ana, ontem nós tivemos mais uma notícia inusitada aqui, né? Há tempos que nós não falamos aqui notícias do setor policial dessa, um homem foi preso ontem por roubar carne de um supermercado. É isso mesmo, ele roubou aí uma carne mais de um quilo aí do supermercado. Ele foi preso, foi até o supermercado, né? Foi lá, achou que poderia furtar essa carne do supermercado, colocou a carne embaixo da camisa e estava saindo. Um dos funcionários do supermercado conseguiu visualizar, é, notou que tinha algo anormal embaixo da camiseta ali. Falou, opa, peraí, vamos acompanhar esse cara aí. Acompanhou ele até a saída e quando chegaram lá, ele já estava passando essa carne pra outra pessoa. Ele foi abordado, tentou correr ali, não conseguiu, os funcionários ali do supermercado conseguiram abordar ele. Quando a polícia chegou, ele realmente assumiu, né? Falou, não, eu realmente aí furtei essa carne e tal, e aí já sabe o que aconteceu, né? Ele foi encaminhado à delegacia de polícia aqui da cidade de Três Lagoas pra serem tomadas então as providências cabíveis. Fazia tempo, né, Ana, que nós não dávamos notícias assim, né? É, final de semana chegando, pessoal querendo fazer aquele churrascão, é, não é assim que se faz churrasco, né? A carne tem que ser comprada e não furtada, né, Ana? Volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo, obrigado pela tua participação. Complicado, né, gente? A situação delicada aí não pode furtar, né, gente? Apesar de toda situação difícil, a gente sabe que às vezes tem famílias passando aí por dificuldades, carne virou artigo de luxo, né? Então, mas nada justifica o furto, tá, gente? Seis e quarenta e um agora, seis horas e quarenta e um minutos. Falando ainda em polícia, gente, a Polícia Civil por meio do SIG recuperou aí treze celulares furtados aqui em Três Lagoas durante uma operação que aconteceu nesta semana. A operação foi realizada em conjunto entre a Sessão de Investigações Gerais e o Núcleo Regional de Inteligência da Polícia Civil. Durante a ação, os policiais conseguiram recuperar treze aparelhos que pertencem a várias vítimas de furtos e roubos em Três Lagoas. De acordo com o delegado Ricardo Cavanha, titular da SIG de Três Lagoas, esta é a terceira fase da operação, intitulada Operação Mercado Livre, que fez referência aos dois últimos meses de atuação da polícia, que após um trabalho técnico, um levantamento de informações e várias buscas, conseguiram apurar e chegar até os receptadores dos aparelhos furtados. A Operação Mercado Livre, deflagrada ontem, é a terceira fase dessa operação, que já ocorreram duas em ocasiões passadas, desenvolvidas pela SIG também, ela decorre de investigações que sempre acontecem desenvolvidas pelas equipes de investigação e do Núcleo Regional de Inteligência aqui da SIG, quando acontecem crimes de furto ou roubo de celulares. Então, a partir do momento em que é registrado este boletim de ocorrência de furto ou roubo, seja na DEPAC ou seja nas delegacias de área, a SIG passa a monitorar essas ocorrências e desencadear investigações para apurar quem são os autores do crime, do furto ou do roubo e quem seria os receptadores, ou seja, aquelas pessoas que estariam em posse desses aparelhos. Isso aconteceu nessa terceira fase, refere-se aos dois últimos meses passados e a partir do momento do registro das ocorrências, como eu disse, foram desencadeadas investigações e apurou-se quem seriam as pessoas que estariam em posse desses aparelhos. E com as informações, levantamentos, trabalhos do Núcleo Regional de Inteligência, chegamos aos endereços dessas pessoas. De posse dessas informações, desencadeou-se a operação e fomos e obtivemos aí um resultado extremamente positivo de 13 aparelhos recuperados. Segundo o delegado, as pessoas que estavam em posse desses celulares poderão responder por receptação cuposa, receptação dolosa, apropriação indébita de coisa achada e até mesmo por furto. Aqui na sede da SIG, conforme a conduta que foi praticada por esta pessoa que estava em posse do aparelho de telefone celular, foi determinada que se desse o indiciamento pelo fato típico praticado por essa pessoa de acordo com a sua conduta. E aí poderia ser enquadrada em receptação cuposa, receptação dolosa, apropriação indébita de coisa achada ou até como aconteceu em mais de um caso no crime de furto, em que o aparelho foi encontrado em posse da própria pessoa que furtou o aparelho, que inicialmente aqui nas oitivas negou, mas depois acabou confessando que de fato foi o furtador deste aparelho. Os celulares apreendidos foram trazidos aqui para a sede da SIG, onde após um levantamento, de acordo com a polícia civil, o valor desses aparelhos giraram em torno de 15 mil reais, um prejuízo para as vítimas se não tivessem sido apreendidos. A dona Fátima Aparecida foi uma das vítimas. Ela ganhou o celular da sua filha no dia das mães, no ano passado, acabou esquecendo o celular em uma loja da cidade e quando retornou para buscá-lo, não encontrou mais o aparelho. Dona Fátima, conta para a gente essa história. A senhora falou que ganhou o celular no dia das mães e ele foi furtado, é isso? Eu tenho um casal de filhos que moram em Ribeirão Preto. A minha filha falou assim, mãe, eu vou dar um celular para o celular no dia das mães, o ano retrasado. Esse ano agora faria um ano que eu tinha ganhado o celular. Eu passei no bom vizinho da Magutti, com muita pressa, para comprar umas balas para o meu sobrinho. Quando eu chego lá, eles pedem bala. O que aconteceu? Eu não tinha todo o dinheiro, porque lá não vende bala picada, só em pacote. Eu tirei tudo da mochila, que eu ando com a roupa, tudo dentro da mochila, para fora. E coloquei no murinho da porta, assim, para mim entrar. Mas era para me devolver o celular na bolsa. Aquela vontade de ir entrar e sair embora logo, esqueci ir para trás. Entrei lá dentro, fiz o que eu tinha que fazer e fui embora. Quando eu cheguei na casa da minha irmã, meu celular. Minha irmã foi correndo lá, que mora bem pertinho. Resultado? Chegou lá, não estava mais. Mas ligamos, não encontrava. E na hora que eu cheguei, que estava tirando as coisas, eu vi um rapazinho branco, fortinho, cabeludinho assim, numa bike branca, saindo, quase trombando comigo. Eu falei, sabe o que foi aquele rapaz que pegou? Aí eu pedi para eles a imagem. Aí eles falaram que não, com a imagem, só com o BO. Aí eu fui até a delegacia, fiz o boletim de ocorrência. E o japonês que me atendeu, falou assim, se eu fosse a senhora, não cancelava o telefone. A siga está encontrando sempre as coisas. E todo mundo falava, ah, nada. Eu falei assim, bom, se eu mereço, então eu falei para ele, eu não roubo nada de ninguém, eu vou encontrar o meu celular. Louvado seja Deus, graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, encontramos. Já a filha da dona Eleuza realizou uma troca de aparelhos pela internet e, quando percebeu, já estava com o celular furtado. Ela também veio retirar o celular da filha e, para ela, ter o aparelho recuperado é uma grande alegria. Ah, sim, com certeza, né? Porque no valor que está um celular hoje em dia, né, quem é trabalhador não está, tem dinheiro disponível para ficar comprando celular, né? Aí, agora, eu falei para ela, falei, só agradece a Deus ter pego o celular de volta, né? De acordo com a polícia, a principal orientação para que as pessoas não caiam em golpes, como no caso da filha da dona Eleuza, é sempre que for comprar, pedir de imediato a nota fiscal do produto. Uma orientação que a gente passa é que as pessoas tenham muito cuidado com a aquisição de aparelhos e telefones celulares ou qualquer outro objeto pela internet ou diretamente com pessoas desconhecidas. Sempre que for adquirir um aparelho e telefone celular, falando especificamente em razão da operação, solicite que o vendedor lhe apresente a nota fiscal do aparelho ou a caixinha do aparelho em que você pode conferir que aquele aparelho que você está comprando é o mesmo aparelho que está na caixinha. Porque não pode, depois, uma pessoa alegar que não tinha conhecimento da origem ilícita deste aparelho, pois a nossa legislação penal prevê que, naqueles casos em que você adquire algum bem, em que, de acordo com as circunstâncias, as condições em que ele foi oferecido, ou quando há uma desproporção muito grande entre o valor real do bem e o valor que lhe foi oferecido, nesse caso, a pessoa não pode trazer como justificativa que não tinha conhecimento da origem ilícita, pois esses dois fatores que citei já são indicativos de uma ilicitude da origem desse produto. Com certeza, tá aí, né, as explicações do delegado. Gente, quando alguém te oferecer um celular que é caro, barato, um celular que é bom, de marca boa, por um preço baratinho, tem que desconfiar, né? Tem muita gente que sabe que é produto de furto, mas vai lá e compra. Você pode responder também por receptação, viu? 6h49 agora, 6h49. Gente, olha só, morreu, infelizmente, um motociclista que se envolveu em um acidente de trânsito, o arquiteto paulista de Dracena, aqui no estado de São Paulo, o Gabriel Galdino de Faveri, de 29 anos, ele ficou internado seis dias no hospital, estava em estado grave aqui no Hospital Auxiliadora de Três Lagos, e infelizmente morreu. O acidente aconteceu no dia 25 de agosto, na BR-158. O Gabriel e mais um grupo de motociclistas saíram de Dracena, no interior de São Paulo, com destino ao Festival de Inverno de Bonito. No caminho, o pneu da frente da motocicleta em que o arquiteto estava, bateu no pneu traseiro de uma segunda moto, fazendo perder o controle da direção e sair da pista. Ele deu entrada no Hospital Auxiliadora com traumatismo crânio-encefálico grave, também teve hematoma, enfim, teve vários ferimentos no corpo e contusão ainda pulmonar. Segundo informações do boletim de ocorrência, ele permaneceu internado na UTI, mas o quadro evoluiu e a morte foi constatada às 17h45 desta quarta-feira. O caso foi registrado como um acidente de trânsito com vítima fatal, provocado pela própria vítima, né? E foi registrado na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aqui de Três Lagoas. Infelizmente, o motociclista acabou morrendo, estava indo viajar com esses grupos, estava indo participar do Festival de Bonitos, aqui em Mato Grosso do Sul, acabou se envolvendo em um acidente aqui na BR-158, em Três Lagoas, foi encaminhado para o Hospital Auxiliadora e, após seis dias internado, infelizmente morreu. 6h50 agora, 6h50. Gente, o horário de verão pode voltar, viu? É, você gosta do horário de verão? Está com saudade do horário de verão ou não? Existe essa possibilidade do horário de verão voltar. Vamos acompanhar a reportagem da Tati Simon. O governo federal tem reanalisado a decisão adotada em 2019 de extinguir o horário de verão no país. A reanálise sobre o tema foi um pedido do Ministério de Minas e Energia para o Operador Nacional do Sistema Elétrico. O assunto ainda está em fase de discussão entre as áreas técnicas da pasta e do operador. O pedido de reanálise partiu dos técnicos lá do Ministério de Minas e Energia, com a indagação a respeito do possível benefício que a volta do horário de verão poderia promover para os consumidores de energia solar, justamente nos horários de pico. Bom, por enquanto não há nada definido. Mas não custa a gente querer saber a opinião de quem paga essa conta no fim da história. Claro, o trabalhador três-lagoense. Gostava, de verdade gostava. Por quê? Por dois motivos. Você acaba chegando cedo em casa, levanta uma horinha mais cedo, você não percebe, né? E você ganha a hora quando chega em casa, né? Rende mais o dia? Eu acho que rende, sim. E consegue economizar? Porque é um motivo muito forte, né? Economia na conta de luz. O senhor observa? Bom, eles falam que sim. Eu não sei, né? Mas eles falam que economiza. Eu gosto porque rende o dia. A questão de economia, eu não vou opinar que eu não sei, né? Nunca reparou. Nunca prestei atenção. Então, eu moro há pouco tempo aqui. Onde eu morava, que é no estado de São Paulo, tinha, né? Aí depois também o governo tirou. Mas aí pra mim, acho que tanto faz. Não tem... É, porque assim, depende do que você vai fazer. Tem vezes que você tem que esticar o dia pra fazer mais alguma coisa, aí sim. Mas quando não, acho que meio termo. E quanto a economia? Porque dizem que vai economizar na conta de luz. Por isso que o horário de verão é tão bem falado. A senhora observava a economia? Olha, faz tempo, sim, que a gente não... Depois que subiu tudo, né? Subiu a conta de luz. Nem sei mais o que é isso. Você tenta economizar de um lado, mas do outro aumenta? Pode vir o horário de verão, pode vir o que for que não vai... Eu acho que não faz diferença, não. Não tem mais milagre? Não. Já o seu Alex é favorável à volta do horário de verão. Ele que é vendedor de água de coco no centrão de Três Lagoas, aposta num movimento maior em dias mais quentes e mais longos. Eu acho que seria melhor. Por quê? É, o dia ficava mais... A tarde, eu não ficava mais com frio. Pra vender, seria melhor. O senhor ia conseguir vender mais água de coco, o cliente, ela ia estar mais aqui, mais tempo. É bem melhor, bem melhor. Os dias mais quentes, pessoal. Quente, mais cumprido. O senhor é a favor? O senhor é a favor. Assim como o seu Alex, o Ministério de Minas e Energia afirma que centenas de integrantes do segmento empresarial de turismo, da alimentação e de bebida, têm solicitado desde o ano passado o retorno do horário de verão. Não é pra menos. Os dias na estação mais quente do ano são também dias mais longos, o que, consequentemente, fomenta mais os setores do turismo e do comércio. A meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Valesca Fernandes, explica. O solstício de verão é um evento astronômico em que a Terra recebe a maior quantidade de raios solares e são, consequentemente, o dia mais longo e a noite mais curta do ano. Nesse momento, marca-se o início do verão, que é a estação mais quente. Climatologicamente, este período é caracterizado pelas altas temperaturas e pelo aumento dos índices pluviométricos. Além disso, então, como foi dito anteriormente, nesta estação os dias são mais longos que as noites, em virtude da maior incidência solar em um dos hemisférios, o que chamamos de solstício de verão. Se a sugestão for acatada, a previsão é que o horário de verão volte a valer ainda neste ano. É, tem aqueles que gostam, aqueles que não gostam. Eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro do jeito que está, o horário normal, sem modificar, Antônio Luiz. Para mim, está ótimo, assim. Se fosse o horário de verão, agora seria 5h55 ainda, né? Verdade. Não demora. O corpo demora para se acostumar com isso e depois, quando volta ao normal, é outra questão. Eu também prefiro o horário muito. Economia, foi provado que não tem essa diferença tão grande assim. Então, vamos deixar do jeito que está, né? É, tem gente que gosta. O Valdemir Fonseca, ele diz, olha, eu também não gosto do horário de verão. Eu também não, viu, Valdemir? A Yara Brandão, também na audiência, ela diz, bom dia, Ana, eu não gosto do horário de verão. Diz que é para economizar. Para mim, não economiza nada, né? Sem falar do transtorno que traz no organismo. Eu mesmo sofro muito. Duas, viu, Yara? Exatamente. Eu também não curto, não. Três, né, Antônio Luiz? Também não curto horário de verão, não. Mas tem gente que gosta, né? Seis e cinquenta e seis agora? Seis não. É, seis e cinquenta e seis. Seis e cinquenta e seis. Falando de horário, eu já estou ficando confuso aqui, gente. Seis horas e cinquenta e seis minutos. E olha só, uma notícia boa, viu, gente? É que a partir de hoje a gasolina vai estar mais barata. Vamos ver se isso vai chegar nas bombas, né? Pelo menos nas refinarias, tá? O preço médio aí da venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras a partir de hoje, sexta-feira, dia dois, passará de três e cinquenta e três para três e vinte e oito litro. Uma redução de vinte e cinco centavos. De acordo com a empresa, considerando a mistura obrigatória de setenta e três por cento de gasolina e de vinte e sete por cento do etanol para a composição do produto comercializados nos postos, A parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de dois e cinquenta e sete em média para dois e trinta e nove a cada litro vendido na bomba. Olha só, né? Segundo a estatal, a redução acompanha a evolução dos preços referência e é decorrente aí com a prática, né? De preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus valores com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. Esta foi a segunda redução no preço da gasolina em pouco mais de duas semanas. A última alteração no valor havia sido feita em dezesseis de agosto. Tá? Então, a gasolina no litro fica vinte e cinco centavos mais barata para as distribuidoras. Vamos ver se as distribuidoras vão repassar esse valor agora e se os postos também, né? Os proprietários também vão repassar esse valor para o consumidor. Vamos ver se o consumidor vai pagar menos no litro da gasolina. Já houve algumas reduções, realmente, reduziu, né? O valor da gasolina estava tão caro, depois de tantas altas, tantos reajustes, a gente consegue sentir um pouco já o reflexo dessas reduções. Agora são seis e cinquenta e oito, seis horas e cinquenta e oito minutos. A gente vai falando agora sobre a regularização de imóveis aqui em Três Lagoas, viu, gente? Porque a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Governo, iniciou a entrega de certidões para regularizar os imóveis dos conjuntos habitacionais aqui de Três Lagoas. A entrega dos documentos aconteceu na tarde de ontem na praça do bairro JK, com a presença do prefeito Ângelo Guerreiro, de vereadores, moradores e representantes do Governo do Estado. De acordo com a diretora de planejamento da Prefeitura, Juliana Bernard Petec, a entrega dos documentos acontece em parceria com o Governo do Estado. Na primeira etapa do processo, os moradores entregaram alguns documentos e agora começam a receber as certidões. Com o Governo do Estado, onde aqui na escola nós recebemos toda a documentação dos moradores do bairro JK, Alvorada, Santo André e Imperial. O Imperial nós já entregamos no dia 23 de junho, foram 145 matrículas e neste momento nós estamos entregando dos demais bairros. Juliana explica quais serão as próximas etapas desse processo. Hoje nós finalizamos essa primeira etapa de entregas e agora nós vamos partir para a segunda etapa. Que etapa que é essa, Ana? São aquelas pessoas que não trouxeram a documentação na primeira remessa e aqueles que tiveram tendências. E agora nós vamos colocar isso olhando para cada caso para ver como a gente vai fazer a regularização. A nossa pretensão é que em meados de novembro a gente starte essa segunda etapa. O que representa esses documentos? Alegria é o título da sua casa, é a possibilidade de você fazer um investimento, de você poder financiar, de você ter o seu imóvel. Essa população aguarda desde a década de 70, década de 80, receber esses títulos. Então é um motivo de muita alegria, como diz o nosso prefeito Angelo Guerreiro. É trabalho com começo, meio e fim. Então nós startamos e agora nós estamos entregando os títulos. Dona Maria Francisca da Conceição foi uma das primeiras moradoras da Coab do JK e diz que espera há anos por a regularização do imóvel. Eu moro há muito tempo aqui, desde o começo da Coab. O nosso secretário de infraestrutura também convido a um rosto lá. É, eu moro há muito tempo. E o que representa esse documento, essa escritura? Muito, muito. Porque eu não posso pagar, né? Representa muito. Eu agradeço muito. Vou pedir muita saúde para eles, muita paz, muito amor. Há tempo que a senhora guardava esse documento? A nossa população, os moradores que aqui estão presentes. Agora se tornando realidade. Agora eu vou receber, se Deus quiser. A presença da nossa primeira dama. É, tá aí então, né? Que bom, os moradores dos conjuntos habitacionais de Três Lagoas recebendo as sortidões, as escrituras dos imóveis aguardadas há tanto tempo. Agora eles vão conseguir ter o seu imóvel regularizado. Sete horas e um minuto agora, sete e um. Agora em um pouco nós estávamos falando do horário de verão, né? O Mário Ferreira de Medeiros, ele diz, Bom dia, o horário de verão é ótimo para tudo, né? O Mário é daqueles que gostam do horário de verão. O Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros também, né? Ele diz, olha, eu gosto, ótimo para praticar atividade física à tarde. A Edilene Verismo diz, Bom dia, tomara que volte o horário de verão. Amo, é muito bom chegar, claro, do serviço, né? Então a gente vê que divide opiniões essa questão do horário de verão. Tem aqueles que gostam e aqueles que não gostam. Sete e dois, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a questão do uso das máscaras. Vamos falar ainda sobre eventos que vão acontecer aqui em Três Lagos neste final de semana. Vagas de emprego na casa do trabalhador. Temos muitas notícias no RCN Notícias desta sexta-feira. Inclusive a gente vai falar sobre a UTI neonatal, né gente? que foi inaugurada ontem no Hospital Auxiliadora. Daqui a pouquinho. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra. Com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Massime, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos. Além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Agora às 7 horas e 4 minutos, eu vou falar para você sobre a Vidrobox, que é uma empresa que está aqui há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções e levando qualidade, beleza e estilo para sua construção. O atendimento é personalizado, tem produtos inteligentes e exclusivos para o seu conforto e também para a sua segurança. Por exemplo, tem guarda-corpo inox ou vidro, tem esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Tudo isso na rua João Carrato 1040. É a Vidrobox. O telefone é o 3521-4042. Vidrobox é para quem leva qualidade a sério. Ana? 7 horas e 4 minutos agora. 7 e 4. Agora em a pouco a gente estava falando sobre o horário de verão. Eu falei que o relógio atrasaria. Na verdade, o Israel Espíndola está me corrigindo aqui. Ele disse que adiantaria em uma hora, né? Obrigada, viu, Israel Espíndola? Então, se agora são 7 e 5, seria 8 e 5 já, é isso, né? É, já estava encerrando o jornal. Ah, então está certo, Israel Espíndola. Obrigada, viu? Mas a gente está vendo um nó que dá no organismo do corpo, até no cérebro. Pois é. A Margarete Lopes está dizendo que ama o horário de verão, né, Margarete Lopes? Obrigada, viu, minha querida, pela sua participação. Tá bom a todos vocês? Fiquem à vontade para interagir com a gente, para comentar os assuntos que estamos abordando. 7 e 5, nós vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, porque o Rodrigo Lucas está na Casa do Trabalhador. E é hora da gente ficar informado sobre as vagas de emprego para esta sexta-feira. Rodrigo Lucas, último dia de expediente da semana. Como que a gente encerra aí em termos de vagas na Casa do Trabalhador? Bom dia para você. Pois é, Ana. Bom dia novamente a você e a todos que estão acompanhando. do RCN Notícias nessa manhã de sexta-feira. São 149 oportunidades aqui, nesta sexta-feira, na Casa do Trabalhador. Entre elas, eu destaco aqui, ajudante de carvoaria, são 10 oportunidades. Ajudante de cozinha, 10 oportunidades. Auxiliar de cozinha, 20. Auxiliar de estoque, são 4. Cozinheiro geral, 18 oportunidades. Mecânico, são 10. Motorista carreteiro, também 10. Motorista de ônibus urbano, 5. Oficial de serviços gerais, na manutenção de edificações, 5. E pedreiro, 10. Essas são algumas das oportunidades que você encontra nesta manhã de sexta-feira, aí fechando a semana com chave de ouro, com 149 oportunidades. Lembrando que, para você vir até a Casa do Trabalhador, para você ser atendido com maior conforto, maior comodidade, você pode baixar o aplicativo MS Contrata Mais para Trabalhadores, no seu iOS e também no seu Android. E lá você pode, então, já reservar o seu atendimento e você chega aqui só no horário que você reservou. Tá bom? Mais conforto, comodidade, como eu disse, para você. E você pode também acessar o site da Agência do Trabalhador, onde você pode cadastrar o seu currículo, onde você pode também verificar todas as oportunidades e você, empregador, que está acompanhando o RCN nesta manhã, você também pode cadastrar a sua vaga, a sua oportunidade. Tá bom? Vale lembrar que é importante, a gente fala sempre aqui, para que você continue a estudar, para que você continue os seus estudos, para que você dê o pontapé inicial, para que você saia na frente no mercado de trabalho. Tá bom, Ana? Sextou, com muita informação, eu volto contigo logo mais no Pulseira de Prata, com muita informação do setor policial e a qualquer momento, né? A gente está nas ruas da cidade aqui, a gente volta trazendo mais informações no RCN Notícias. Ana, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. 7h07 agora, 7h07. Gente, você ainda usa máscara para ir ao supermercado, para sair de casa? Pois é, né? A máscara está virando artigo de luxo, segundo uma pesquisa divulgada nesta semana. De tecido descartável, coloridas ou mais discretas, falta de opção, nunca foi desculpa para não usar ela. A máscara, o assessor que foi protagonista na pandemia da Covid-19 e que continua até hoje sendo tendência para alguns moradores. É raro, mas acontece muito. De vez ou outra, flagrar um Três Lagoense mascarado pelas ruas ou dentro de algum estabelecimento na cidade. É como diz a Luciene, a pandemia ainda está aí. A vacina ajuda bem, a gente tem que tomar. Graças a Deus, nunca peguei Covid-19 e não vou pegar, vou continuar tomando a vacina. Pode vir quarta, quinta, sexta, dez, eu tomo tudo. E a máscara também, estou vendo que é só... É, a máscara, estou usando porque a Covid-19 não acabou ainda. Você vê o povo tudo sem máscara, mas não acabou a Covid-19 não. Eu uso minha máscara no banco, aí eu estava com a máscara, ligado assim, sempre com a máscara. A Luciene faz parte de uma minoria que está resistindo e mesmo já não sendo mais obrigatório, usa o acessório. É o que diz uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria que revelou que um em cada três brasileiros não usa mais a máscara de proteção facial em nenhum local do país. E mais, de abril a julho, o índice dos que deixaram de usar o proteção quase dobrou, saindo de 17% para 32%. A exemplo deste dado, olha o Maurício. Assim, no dia a dia, aberto assim, eu não costumo usar, não. O que você achou do fim do uso das máscaras? Assim, um pouco arriscado, mas foi até bom, né? Porque às vezes sufoca ou a pessoa tem algum problema respiratório, ajuda, né? Quem nunca percebeu que se esqueceu a tal da máscara só quando já estava a caminho? Ou pior, somente ao chegar no destino? Todo mundo tem uma história dessa para contar, que ocorreu durante a pandemia. Mas há meses é que esse acessório não tem mais a obrigatoriedade de estar no nosso rosto, salvo exceções de ambientes de saúde, como em hospital ou num postinho. Por outro lado, a máscara já fora de moda pode também ajudar a proteger contra outras gripes. E, inclusive, pode ajudar a frear a transmissão da varíola dos macacos. Conforme o médico Vinícius Neves, o aumento pontual de casos de Covid e de outras gripes em Três Lagoas pode ser parcialmente justificado pelo não uso da máscara. Mas os casos têm aumentado, seja da Covid, seja de outras gripes, justamente porque as máscaras deixaram de ser utilizadas. A pesquisa que citamos no início desta reportagem também revelou que, entre os que continuam com o hábito, a adesão às máscaras continua principalmente nos locais fechados. De abril a julho, o percentual de quem disse usar máscaras somente nos locais fechados manteve-se estável de 53% para 52%. Já aqueles que disseram que usam a proteção tanto em locais fechados quanto abertos caiu de 29% para 16%. É o caso do Seu Juarez. Algumas vezes. Às vezes, quando eu vou no supermercado, quando é muita gente, usa máscara. Mas dificilmente é esse lugar que eu uso. Quando o foco é onde as pessoas menos usam máscaras, 75% dos entrevistados disseram que dispensam a proteção em encontros com amigos e parentes. O uso também é dispensado em espaços de compras, como no comércio de rua e em shopping. Por outro lado, no entanto, 31% dos entrevistados continuam usando dentro do ambiente de trabalho. E 49% disseram que vão aos supermercados com o acessório no rosto. 7h12 agora, 7h12 e Antônio Luiz continua a promoção Piques Verde Amarelo, a promoção do Grupo RCN de Comunicação, que vai presentear o ouvinte, o internauta, o telespectador com R$ 500. Isso mesmo, Ana. Olha, são R$ 500 na sua conta aí. Com certeza vão ajudar o seu orçamento, né? E tem R$ 500 também você fazendo compras nas empresas que estão participando do Piques Verde Amarelo. Você faz sua compra e já pede o seu cupom virtual e pode ganhar você e pode ganhar, inclusive, o vendedor também. Ou seja, ao todo, são R$ 1.200 de prêmio toda semana, toda sexta-feira. Hoje, inclusive, tem sorteio, tá bom? Então, participe do Piques Verde Amarelo. Você, mandando a sua interação aqui pelo WhatsApp, vai receber um link. Nesse link, você preenche o cadastro e pronto, você já está participando do Piques Verde Amarelo. Não esquecendo, logicamente, da senha. A senha do RCN Notícias é Rio Piscinas. Eu vou falar para você agora as empresas que estão participando aqui do Piques Verde Amarelo. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algas, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagos, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Auto Peças Mesa Nova, Refrigaz, Refrigeração, Campos Imobiliária, Nova Opção Materiais de Construção, Loja Essencial, Elétrica Três, Três Lagoas Solar, Pet, Pesca e Estoque Materiais de Construção. Participe, é o Piques Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do Grupo RCN, né, Ana? Com certeza, bora participar, gente? Hoje tem sorteio, quem sabe você poderá ganhar aí R$ 500,00. A gente já fez aí a divulgação dos pré-selecionados, né, que vão para essa final que acontece hoje, para esse sorteio final, meio-dia, viu, gente? No TVC agora, com transmissão pela Band FM, vamos saber quem será o sortudo ou a sortuda que vai ganhar R$ 500,00. E se você não ganhou aqui participando, né, da programação das emissoras do Grupo RCN, você pode comprar nessas lojas participantes que o Antônio Luiz disse e você também vai estar concorrendo a R$ 500,00. Bora participar, gente? 7h15, eu quero agradecer a audiência da Lourdes, do bairro Jatacá, né, Lourdes? Ela disse que também não gosta do horário de verão, né, Lourdes? E ela disse que também recebeu ontem a escritura da casa dela, né, Lourdes? Diz que mora há mais de 40 anos no bairro Jatacá. Agora sim, né, Lourdes? Obrigada pela participação, viu, minha querida? Quero agradecer aqui também a audiência da Ricarda Maria. Ela diz, olha, eu sempre uso a máscara, né? Então a Ricarda Maria está dentro daquelas pessoas que ainda continuam se cuidando. Quero agradecer aqui também a audiência da Josiane, né, Josiane? Lá é do Nossa Senhora Aparecida, né, Josiane? Ela está desejando um ótimo final de semana pra gente. Obrigada, viu, Josiane? O Edilson Rodrigues também na audiência. Ele diz, bom dia, ótima sexta-feira. Horário de verão é bom, na opinião do Edilson Rodrigues. Obrigada, viu, Edilson? É, deixa eu ver quem mais mandou o recadinho pra gente. O Nálio também na audiência, né? Muito obrigada pela participação. Mandou uma foto aqui acompanhando o programa pela TVC. O Rafael Bernardes dizendo, né, que o horário de verão acrescenta uma hora. É isso mesmo, viu, Rafael? Obrigada, viu, pela audiência. O Fernando do Centro da Cidade também na sintonia. Muito obrigada. O Januário também participando. Já mandou o recadinho pra gente. A Neuraci do bairro Jardim Oiti, o esposo dela, o Antônio, também na audiência, né, Neuraci, o Antônio. Muito obrigada pela sintonia, opinando aqui também sobre os assuntos que estamos abordando. A Maria Nenê também na audiência. Ela diz, bom dia, Ana. Eu não gosto do horário de verão, né? Porque quando chega o calor, a gente não dorme cedo. Obrigada, viu, Maria, pela tua participação. A Margarete Lopes disse que gosta do horário de verão. A Sílvia do Novo Oeste também na audiência. Obrigada, viu, Sílvia, pela sintonia. A Leia Santana também na audiência. Já mandou o recadinho pra gente. A Dalva Lepodino Barbosa também na sintonia. O Ricardo Luiz, do bairro Quinta da Lagoa. Ele diz, bom dia, Ana. Bom dia, Três Lagoas. Precisamos de um policiamento ostensivo nas ruas da cidade. Estamos sentindo falta da presença, da visibilidade de policiais em pontos estratégicos em nossa cidade. Aqui é o Ricardo Luiz, da Quinta da Lagoa. E fica a pergunta, quando teremos a nossa guarda municipal na capital da celulose? Enquanto isso, vamos continuar a refém da bandidagem. Bom final de semana a todos. Obrigada, viu, Ricardo Luiz, pela tua participação. A Lu da Fazenda Cássias também na sintonia, né, Lu? Obrigada pela audiência. Todos os dias na sintonia. A Lu é a primeira a mandar recadinho pra gente, né, Lu? Um abraço pra você e pra todos aí na Fazenda Cássia. Enfim, gente, fique à vontade pra participar, pra mandar seu recadinho através do WhatsApp da Cultura, 999840163, ou pra comentar os assuntos que estamos abordando, pra mandar seu bom dia também, através do Facebook do JP News, ou do Facebook da Cultura e da TVC. Eu quero agradecer o Luiz Benítez de Alcântara, Fátima Oliveira, Maria Teodoro, a Edilene Veríssimo, o Cândido do Corpo de Bombeiros, o Mário Ferreira Medeiros, a Yara Brandão, Valdemir Fonseca, a Sônia Queiroz também na audiência, quem mais manda o recadinho? O João Costa também. Obrigada, viu, João? Cícero Flamenguista, o Cícero diz, Bom dia, Ana Cristina, ótima sexta-feira pra você, pra equipe do RCN Notícias, sextou um ótimo final de semana e não vamos falar de futebol hoje, né? Por que o pessoal tá me mandando um recadinho que não quer, falando pra eu não falar de futebol hoje? Dá porque o São Paulo perdeu ontem? Será? Ai, ai, ô, gente, tá fácil não. Obrigada, Cícero, um abraço. A Tâmara Barreta também na audiência, Noemi Medeiros, Bom dia, Noemi. A Cris Oliveira Simões também na audiência. Cris, um ótimo fim de semana pra você, pra toda a família. A Dalva Pereira também, a Lúcia Rosa. Muito obrigada, pessoal, pela audiência, pela participação. 7h19, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e nós vamos falar sobre a inauguração da UTI Neonatal no Hospital Auxiliadora. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Brasil. No ano da Copa, o grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compra nas empresas, participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás. Algas. Postos BR. Nikkei e Paraty. Trilhas da Amazônia. Tuareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet Consórcios. WCA Ferragens. Rio Piscinas Três Lagoas. RKM Máquinas. Ótica Bambu Brasil. Auto Peças Mercenova. Refrigás Refrigeração. Campos Imobiliária. Loja Essencial. Elétrica 3. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. RCN Notícias. Agora 7 horas e 22 minutos e eu falo para você agora do pronto atendimento do Hospital Auxiliadora. Afinal de contas são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias e tem um centro de especialidades médicas onde você encontra médicos especialistas e também uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. E o que é muito importante aí é que são 20 convênios atendidos além do particular com o suporte completo desse hospital que existe aí há mais de 103 anos oferecendo saúde e também qualidade para a nossa cidade e para toda a região. Ana? 7h23 agora e por falar no Hospital Auxiliadora, gente, ontem foi inaugurada a tão esperada UTI neonatal do Auxiliadora. A Tati Simão esteve por lá, preparou uma reportagem para a gente e conta a respeito da instalação desta UTI neonatal. Conquista. Essa foi a palavra mais pronunciada por médicos e autoridades da saúde durante a solenidade de inauguração da ala de UTI neonatal no Hospital Auxiliadora nesta quinta-feira. Segundo o diretor executivo da unidade hospitalar, Marco Antônio Calderon, este foi um importante passo, o primeiro, na verdade, de muito do que ainda está por vir. Contemplar o neonatal hoje com 10 leitos para a sociedade do Bolsão de Três Lagoas é diminuir a distância de 350 quilômetros para esses pacientes que nascem. Hoje nós temos mais ou menos 170 partes por mês, só aqui no nosso hospital. É o único local que agenda parto, parto normal, parto cesárea, hoje agendado pelo SUS. Claro, a gente agendando parto, tendo intercorrência de um bebê, a gente tinha que deslocar para Campo Grande hoje, a gente começa a ter a graça de poder atender dentro da nossa hospital auxiliadora. Nos próximos dias, nos próximos 60 dias, a gente tem a ideia de abrir mais 10 leitos de UTI intermediária neonatal. E aí em novembro começar a fazer procedimentos cirúrgicos de alta complexidade de cirurgia pediátrica aqui. Então esse é o caminho. A pediatra Fátima Sankari é a coordenadora da UTI neonatal. Foi ela quem explicou a nossa reportagem toda a complexidade deste local. Segundo a especialista, cada leito deste possui a mais alta tecnologia. As incubadoras tentam reproduzir as condições que o bebê estava acostumado dentro da barriga da mãe. Quando colocado aqui, ele perde a alimentação direta que ocorre pelo cordão umbilical. Mas todo o restante é preservado, desde as condições de temperatura até a umidade. O atendimento neonatal no Brasil, ele ainda está engatinhando, tá certo? Em todos os locais, não só aqui. Tem locais mais estruturados, menos estruturados. Mas como vocês podem ver, a gente ganhou uma estrutura grande, bem equipada. A gente vai poder atender agora os prematuros, que é a grande população, as crianças que têm malformações diversas, as crianças que precisam de algum suporte e amparo, seja com aquecimento, com crescimento, com desenvolvimento. Nessa idade do prematuro, aqui precisa de um suporte especializado e mais delicado, para que ele consiga sair e sobreviver a essa fase da vida dele. Até então, os bebês que necessitavam de uma internação e leito de UTI eram levados às pressas para Campo Grande. Casos mais graves eram absorvidos pela rede privada de Três Lagos, desde 2019, em virtude de um contrato entre a Prefeitura e o Hospital Cassemes, como explica a Secretária de Saúde, Helene Fúrio. É um marco, na verdade, é uma realização de um grande sonho. Eu, como enfermeira, trabalhando por mais de 10 anos com essa população, com gestante de alto risco, vendo de frente, encarando de frente essa necessidade dessa população, nós sempre idealizamos esse dia e esse dia chegou. Lembrando que nós teremos também, no mês de setembro, mais 10 leitos de UTI pediátrica, também no Hospital Regional. A inauguração da ala UTI Neonatal no Hospital Auxiliadora é um marco na história da saúde pública de Três Lagoas. Com uma obra orçada na casa dos 4 milhões de reais, são 10 leitos disponíveis e uma equipe multidisciplinar que se reveza às 24 horas do dia. É o que explica o neonatologista Felipe Augusto Alves. É necessário uma equipe como um todo, né? Enfermagem, psicólogo, nutricionista, cirurgião pediátrica, cardiologista. É um time completo. É o início de um novo suporte, né? Para a atenção dos nossos bebês recém-nascidos. Não só Três Lagoas, como a região. Vai ser um serviço de suma importância. Acho que a gente vai poder aumentar a qualidade e, claro, sobrevida dos nossos recém-nascidos. Tamanha complexidade exige uma grande equipe. São necessários fisioterapeuta, assistente social, fonodiólogo, psicólogo, neurologista, além da equipe de suporte de enfermeiros. A Sandra Estela faz parte desse time. Costumamos falar que o neonatal, a UTI neonatal, ela é um hospital dentro de outro hospital. Por quê? Porque tudo é muito minucioso, delicado. Eles são delicados, mas são muito fortes. Todos os cuidados são diferenciados. Possuímos neonatologistas, pediatras também, porque existem coisas que eles precisam conversar entre si. Enfermeira 24 horas, equipe de fisioterapia também vamos ter 24 horas. São 10 leitos disponíveis na UTI neonatal. Cada um possui, além da incubadora, um respirador, um monitor paramétrico e bombas de infusão. Cada leito deste custou aproximadamente 300 mil reais. Muito importante, né, gente? Nós gostaríamos que não houvesse a necessidade das crianças utilizarem a UTI neonatal, né? Que não fosse nem preciso usar. Mas, claro, quando se faz necessário, tem que ter. A gente já acompanhou aí muitos casos de mães que perderam seus filhos a caminho de Campo Grande. A gente já viu a angústia de tantas mães sofrendo por falta de uma UTI neonatal, né? Que bom que o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas agora tenha a UTI neonatal, que vai atender toda a região da Costa Leste. E depois vamos ter também o Hospital Regional oferecendo esse atendimento. É um avanço realmente para a medicina, né? Para a saúde aqui na Costa Leste. 7h29 agora, 7h29min. Falando em saúde, gente, atenção os moradores da zona rural de Três Lagoas, porque a campanha de vacinação, de multivacinação na zona rural, encerra hoje, sexta-feira. Os profissionais da Central de Imunização da Secretaria de Saúde estarão nos distritos de Arapuá e Garcia. E também no assentamento 20 de março, além de oferecer vacinação de Covid-19, influenza e atualização do cartão de vacinação, a campanha também disponibiliza vacina para cães e gatos. Para receber o imunizante, é necessário levar o cartão de vacina juntamente com um documento de identificação. Já para os animais, o tutor deve levar apenas aqueles que têm a partir de 3 meses de idade juntamente com o cartão de vacina. Então, hoje, sexta-feira, das 8 às 11 horas, a equipe vai estar nos distritos de Garcia e Arapuá. E das 15 às 17 horas, no assentamento, 20 de março. 7h30 agora, 7h30 minutos. Nós vamos falando agora, gente, a respeito de uma peça teatral que vai acontecer aqui em Três Lagoas. Três Lagoas vai receber uma peça de teatro em que a obra traz uma mensagem de amor e esperança, mas de uma forma bem diferente. O grupo se apresenta em um único dia aqui na cidade. O Israel Espíndola conta para a gente como será essa peça e traz todos os detalhes desta apresentação. Antes só do que mal-assombrado, é uma comédia que se passa na década de 70, onde um homem pede para Deus para que a esposa desista da separação. A trama começa quando o primo desencarnado vem à missão de ajudá-lo a recuperar a esposa. Acontece que... Bom, não vou estragar e muito menos entregar algum spoiler. A peça teatral traz a mensagem de amor ao próximo, ética, cumplicidade, respeito e amor próprio. Serão abordados neste espetáculo com muito humor. Como frisa a organizadora do evento, Neuza do Carmo. É uma peça espírita do grupo Ramacria, da cidade de São Paulo, e ela traz mensagens como auto-amor, ética, respeito e a mensagem espírita da vida, da continuidade da vida, só que de uma forma descontraída, humorada, com muita leveza e que nos traz muito ensinamento. A peça teatral traz uma mensagem de amor, de esperança e acontece no próximo dia 23 de setembro aqui em Três Lagoas, no grupo da Fraternidade José Xavier. Os ingressos podem ser adquiridos na sede do grupo da Fraternidade José Xavier no endereço Zuleide Perista Box nº 751 ou pelo telefone 6799-687-6530. Olha, nós temos a venda pelo QR Code, que está no cartaz, eles têm alguns cartazes distribuídos pela cidade e temos também as pessoas voluntárias do próprio grupo da Fraternidade vendendo o ingresso impresso. De acordo com a organizadora, mesmo sendo uma peça teatral espírita, a obra traz uma mensagem ampla do amor ao próximo, seja qual for sua crença. Exatamente. O teor, como eu já disse, ele traz a ética, o respeito, o amor ao próximo, o amor a si mesmo. Então, são temas que todas as pessoas podem entender facilmente. Ela traz um teor espírita, sim, mas de fácil entendimento e que agrega todos os ensinamentos da boa educação. A mensagem da obra, antes só do que mal-assombrado, coincide com o setembro amarelo. O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, no Brasil, foram registrados em 2021 14 mil casos. Ou seja, em média, 38 pessoas cometeram suicídio por dia. Exatamente. E eu acho que essa arte, ela vem trazer isso, porque ela traz exatamente isso, o aprendizado da alma, dos sentimentos, do auto-amor. Porque o ensinamento da vida, da continuidade da vida, ela acha que nos ajuda a isso, porque, de repente, a pessoa, nessa dor que ela quer apagar de si, ela, entendendo que a vida continua, que tem um amanhã, que tem alguém que a ama, as pessoas, e principalmente um ser que a criou para o amor e pelo amor, ela acha que toma mais força de viver. E essa é a mensagem da vida, da continuidade da vida, do amor acima de tudo. Vale a pena assistir. Então, os próprios artistas fazem questão de convidar você. Olá, pessoal de Três Lagoas! Nós fomos no espetáculo? Antes só, que mal assombrado! E estaremos aí, dia 23 de setembro, na sua cidade, Três Lagoas! Vem se divertir conosco, venha! Antes só, que mal assombrado! Que bacana, né, gente? Para quem gosta, para quem quer ter um pouquinho, até mais de conhecimento, se divertir ao mesmo tempo, né? receber essa mensagem de fé, e é importante, então, você participar. Por falar em peça teatral, vamos ter uma outra apresentação, só que esta, gente, no Ginásio Municipal Cacil da Acre Rocha, tá? A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em parceria com a Companhia Circo de Bonecos de São Paulo, realizam, nos dias 3 e 4 de setembro, a apresentação gratuita do espetáculo Circos, a nova turnê, que acontece no Ginásio Municipal de Esportes, Cacil da Acre Rocha, a partir das 17 horas. O projeto, denominado Diversão em Cena, promovido pela Fundação ArcelorMittal, celebra o universo circense, e tem como objetivo democratizar o acesso à cultura, levando a apresentações teatrais gratuitas, ou a preços populares, a teatros, escolas, praças públicas, em mais de 60 municípios. A iniciativa é viabilizada com o patrocínio da ArcelorMittal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Vencedor do prêmio APCA 2000, de melhor espetáculo de animação, contando com uma linguagem cênica forte e particular da Companhia Circo de Bonecos, o enredo recria o mundo maravilhoso do circo em quadros curtos e engraçados. O espetáculo revela números inusitados, a família, ovos em equilibrismo, as minhocas trapezistas, o árabe e seu camelo abusado, a mosca dançarina e muitos outros. Então, anota aí, gente, dia 3 e 4 de setembro, amanhã, sábado e domingo, a partir das 17 horas, no ginásio municipal Cacil da Acre Rocha, que fica ali na Avenida Clodoaldo Garcia. A classificação é livre, o espetáculo é gratuito e a indicação de faixa etária é a partir dos 3 anos. A duração é de 50 minutos. Final de semana com espetáculos em Três Lagoas. Que bom ver a cultura, assim, novamente, com várias apresentações. 7h37 agora? Daqui a pouquinho a gente volta para conversar com a governadora do Rotary Clube. Vamos falar um pouquinho sobre as atividades aqui em Três Lagoas. Apoio, hospital auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Compre nas empresas participantes para encher seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarela o canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chambrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Refrigás Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. 7h39 agora, 7h39min, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio agora, a Miria Serra de Lacerda, ela que é a governadora do Rua 34470, é a nossa entrevistada do dia, vamos falar um pouquinho a respeito da visita dela a Três Lagoas, enfim, das ações que estão programadas aqui para o nosso município. Miria, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pela acolhida em Três Lagoas. Miria, vamos falar um pouquinho da sua visita, né? Por que você está cumprindo a agenda em Três Lagoas? Quais são as ações previstas aqui no nosso município? O cumprimento de uma agenda oficial para um governador faz parte de que essas visitas aconteçam a todos os clubes do distrito, onde fazemos uma reunião oficial chamada Assembleia de Clube, que é o momento mais importante que é do encontro desse governador com o clube. E quais são as ações que estão previstas aqui para Três Lagoas? Inclusive, nesta semana, a gente até te acompanhou, né? Num evento que teve no Sindicato Rural, participando do Projeto Cerrado, que é do outro clube Costa Leste. A gente sabe que tem outros grupos aqui em Três Lagoas. Então, você está se reunindo também com essas pessoas, dos demais clubes? Eu estou me reunindo com os rotarianos dos clubes, né? E fazendo parte dessa agenda, é também visitas a projetos, entidades que tenham projetos que foram realizados por cada clube Rotary, usando como ferramenta a nossa Fundação Rotária. E qual a avaliação que você faz dos trabalhos, dos clubes, dos rotaries aqui de Três Lagoas, pelo que você já conversou com o pessoal? Eu ainda não terminei a minha agenda aqui, mas tudo que eu já vi, que já pude acompanhar, assistir e ouvir, né? De muito perto, é digno sim de referência e de exemplo. Qual que é a importância de um rotariano, de um clube do Rotary? Até gostaria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes, qual é a função, qual é o papel do rotariano? Para eu falar do papel do rotariano, eu tenho que comentar sobre o nosso Rotary Internacional, que pertence ao mundo todo. Ele reúne profissionais e líderes em torno de uma mesa, por assim dizer, para discutir problemas e encontrar soluções juntos. E é importante de que se lembrem que cada clube expressado pelos seus rotarianos tem um compromisso de servir para que a gente pratique o serviço humanitário. Então, o Rotary nos permite que, através do serviço humanitário, possamos levar às nossas comunidades projetos de grande impacto, que tenham um grande alcance, projetos que sejam continuados, que eles não sejam abandonados, que eles sejam sustentáveis. É desta forma que um rotariano expressa a sua boa vontade, o seu querer em pertencer à nossa organização, através desse servir à comunidade. A gente sabe do papel do Rotary, por exemplo, né, Miriam, na campanha de vacinação da polio, né, da importância que o Rotary é a pessoa que encabeça realmente essa campanha. A gente, inclusive, divulgou aqui recentemente, os rotarianos aqui de Três Lagos, o pessoal da Costa Leste, por exemplo, indo nas ruas da cidade, incentivando, convencendo as pessoas de levarem seus filhos para tomar a vacina, porque a gente sabe que a vacinação segue baixa, e eles têm esse papel também, né? A maior vitrine de Rotary Internacional é o combate à polio, ou seja, a erradicação da polio no mundo. Nós sabemos que a polio foi erradicada no Brasil em volta de 1994, e a maioria dos pais são muito jovens, não conheceram ou não tiveram acesso a alguma informação, eu acredito, que fale verdadeiramente o que é a polio e o que ela causa às crianças menores de 5 anos, principalmente. Então, cabe a todos nós, rotarianos, sermos multiplicadores de que a vacina é importante e ela é necessária. Então, que cada rotariano tenha esse senso, esse compromisso, é como cidadão rotariano, em multiplicar essa intenção vacinal. Lembrando que, mesmo antes da pandemia, estudos mostraram que o índice vacinal brasileiro estava aquém daquilo que a Organização Mundial de Saúde preconiza, que é em torno de 90%, 95%. Lembrando que existe uma possibilidade de retorno desta polio e o Brasil é um dos países que isso eventualmente possa acontecer. Então, o nosso trabalho, ele está só mais intensificado nesse período de campanha nacional, mas, na verdade, dia de vacina são todos os dias do ano. É importante que todos os companheiros rotarianos tenham essa sensibilidade, tenham esse propósito de levar ao município, de levar à Secretaria Municipal de Saúde ou ao Conselho Municipal de Saúde, colocar ali um integrante seu para que possa somar ao poder público e vice-versa, via de mão dupla, para que desenvolvam um bom trabalho junto aos postos de saúde, junto às pequenas comunidades no entorno de cada município, quando existe, para que se estude verdadeiramente o índice vacinal de cada região. E ali onde estiveram mais baixo, entrar aquele clube de rôtare totalmente motivado, panfletando, levando conhecimento à população, sensibilização à população, principalmente aos pais, aos responsáveis das crianças. Como você avalia, além dessa questão da vacinação, mas durante essa pandemia, a participação do rôtare, enfim, em termos de ajudar a sociedade, qual é a análise que você faz? Por exemplo, do rôtare que você faz parte, do clube que você faz parte, qual é a sua análise? Olha, eu costumo conversar sobre a pandemia no início das minhas assembleias para dizer que foram momentos realmente difíceis para todos, que nós, como pessoas, não sabíamos o que aconteceria conosco, com a nossa família, com os amigos e até com o rôtare. Só que o rôtare é muito dinâmico, todos nós fomos muito resilientes e flexibilizou, porque criou as reuniões virtuais. E o rôtare não parou, os projetos não pararam, as contribuições não pararam. E cada clube, à medida de que o tempo foi passando, cada clube tomou iniciativas diferenciadas, todas, com todos os cuidados pertinentes da época, em plena Covid, né? Para fazer promoções, fazer pequenas ações, que não, era quase risco zero, né? Todo o rôtareano se protegendo e protegendo o próximo. Por exemplo, promoções drive-thru. Então, aconteceram em vários clubes, tanto quanto flexibilizamos para as reuniões de rôtare virtuais, elas não terminaram. E como tem sido a participação da sociedade? As pessoas estão aderindo aos rôtare, estão se tornando rôtareando? Como tem sido isso? Diminuiu, aumentou? Qual é a análise que a senhora faz? Na verdade, não são as pessoas que aderem ao rôtare num primeiro momento. Nós costumamos a ter o pensamento de que um verdadeiro rôtareano reconhece na comunidade outros potenciais rotarianos para que sejam novos associados, né? Então, o que nós pedimos é que convide essas pessoas para ações do clube, na entrega de um projeto, participe eventualmente de alguma reunião e, se for o caso, tem que primeiro, o rotariano tem que primeiro apresentar uma espécie de uma ficha sobre aquela pessoa que está querendo ser indicada. Essa ficha é analisada pelo clube e só então é feito o convite a essa pessoa. É de responsabilidade de um rotariano e de um clube trazer novos associados. da mesma forma ter o critério, ter a sensibilidade de um olhar de verdadeiramente rotariano para identificar um outro possível rotariano. Após essa pandemia, reduziu ou aumentou o número de rotarianos? Se aconteceu de, infelizmente, termos desligado ou terem se desligado alguns rotarianos durante a pandemia ou na virada de um ano rotário, imediatamente após nós começamos a admitir novos associados. Bom, vamos falar um pouquinho do Rotary Distrito 4.470, né? A senhora, inclusive, já falou aí das ações. Vai permanecer em Três Lagos até quando? E quais são as ações? Até amanhã. Até amanhã? Quais são as ações que estão previstas? Teremos algumas visitas hoje durante o dia e amanhã de manhã. Amanhã. E como que a senhora avalia o Rotary que a senhora faz parte? Trabalho que tem sido feito, enfim, essas visitas. Tem outros municípios que vocês vão estar percorrendo também? Sim, eu estou chegando perto do meio da minha agenda de viagens, né? Um trabalho muito positivo. Como eu costumo dizer, trabalhamos em equipe. E uma equipe, todos deveriam entender, não são apenas pessoas. Equipe, para mim, a meu ver, deve ser uma soma de energias muito positivas. Então, o que eu tenho a dizer, por onde eu já passei, nós assistimos e participamos de excelentes projetos e ações dos clubes. E, claro, tem ainda uma agenda muito grande para cumprir. E ficaremos aqui até amanhã de manhã, final da manhã. está certo, Miriam. A gente quer agradecer pela tua presença. Muito obrigada e fique à vontade para as suas considerações finais. Eu deixo um grande abraço para Três Lagoas. Dizer que eu já conhecia Três Lagoas da visita do ano do Sérgio Filbuá, que meu esposo foi governador 2009 e 2010. Então, eu tenho queridas lembranças daqui. E a gente retornar dois anos depois também, na verdade, matar a saudade de alguns e conhecer os novos. Então, meu agradecimento pela acolhida. Nós que agradecemos a sua presença. Seja sempre bem-vinda a Três Lagoas. Muito obrigada. Daí a gente conversou com a Miriam Serra de Lacerda, que é governadora do Routre 4.470, falando um pouquinho das ações do Routre. Agora são 7h51, 7h51, nós vamos ao intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, piques verde e amarelo, verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compra nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão batem de vento. Multisodas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Refrigás, Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. 7h53 agora, 7h53 minutos, eu quero agradecer o Nalho, ele diz, olha, bom dia Ana Cristina, assisto o seu programa todos os dias, moro na Avenida Custódio Andris, estou muito feliz com a chegada do asfalto, mas o projeto não está agradando a todos, vão fazer a ciclovia em frente à minha casa, por ser uma avenida, tinha que ser no meio do canteiro, gostei muito para abrir um comércio em frente de casa, com essa ciclovia não vai dar certo, e o fluxo que fica em frente das casas para entrar e sair com o carro, na Guilhermino Esteves, a rua fizeram de um lado, mas vai ser na avenida, por ser uma avenida, tinha que ser no meio, olha Nalho, nós vamos entrar em contato com a Secretaria de Infraestrutura, para a gente saber um pouco mais sobre esse projeto, tá bom? o porquê dessa ciclovia na lateral e não no meio da avenida, qual que é o projeto, se isso pode ou não trazer transtorno para os moradores, tá bom? Muito obrigada pela tua participação. Benedito do Jardim das Américas também na sintonia, mandou recadinho para a gente, quem mais mandou recadinho aqui, deixa eu ver, uma moradora lá do bairro Vila Maria, né? A Josiane, ela disse que não perde o RCN Notícias, ela diz, olha, assisto todos os dias, não perco esse jornal por nada. Ô Josiane, obrigada pela audiência, ela diz ainda que o horário de verão é muito ruim, ela prefere esse horário, né Josiane? Obrigada, viu? Pela tua participação. Pessoal também interagindo com a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, a Ivanilde Gomes, obrigada, viu? Pela sintonia, a Fátima Oliveira, Luiz Benites de Alcântara também na audiência, quem mais mandou recadinho para a gente aqui é Viviane Oliveira, muito obrigada, viu, gente, pela participação de todos vocês. 7h55, a gente vai falando agora sobre um atendimento, gente, gratuito na área de psicologia. Crianças, adolescentes e adultos, idosos também, podem receber de graça atendimentos psicológicos por meio da Clínica Escola, do curso de psicologia da Faculdade AMs aqui de Três Lagos. A repórter Tati Simo, ela foi conhecer de perto um pouquinho mais sobre esse trabalho. O Misael tem 27 anos, é formado em ciências contábeis, mas nunca conseguiu trabalhar na área. Ele tentou cursar biomedicina e biologia, mas não engrenou. Foi aí que soube do serviço de teste e orientação vocacional que é fornecido, sem nenhum custo, pela Clínica Escola de Psicologia em uma faculdade particular de Três Lagoas. Precisava de um esforço, um empurrãozinho, e foi aí que eu falei assim, não, eu vou fazer um teste, vou fazer um teste vocacional, e foi aí que eu encontrei a Clínica, né, de Psicologia, conversei com o pessoal, falei que eu estava precisando, que eu estava com muita dúvida, né, do curso, e aí foram 10 sessões, 10 sessões assim, que me abriram os olhos de uma forma que eu não consigo explicar. Eu acho que todo mundo, inclusive, assim que sai do ensino médio, precisa realmente fazer um teste vocacional, uma orientação profissional. E qual que foi o resultado do teste? Então, o resultado do teste, após 10 sessões, né, foi três cursos, né, que a aluna me falou. Foi Psicologia, Fisioterapia e Serviço Social. O teste vocacional é um dos serviços oferecidos pela Clínica, como explica André Missal, coordenador do curso de Psicologia da faculdade. A clínica, ela existe desde 2012, então, a gente tem como objetivo atender tanto a comunidade externa quanto a comunidade interna, então, desde alunos da EMS, mas também pessoas que estão fora da EMS, a gente faz o atendimento psicológico. Então, a gente faz a terapia, que é a mais conhecida, mas a gente também faz orientação profissional, recolocação no mercado de trabalho. A Camila está no oitavo período do curso e é justamente a partir da turma dela que os alunos podem fazer esse tipo de estágio. São eles quem atendem os pacientes. Olá, tudo bem, Rô? Tudo bem. Meu nome é Camila, eu sou estagiária, estou no último período do curso de Psicologia. A gente vai iniciar os atendimentos terapêuticos agora, você já passou por triagem, nem em outro momento, e agora a gente vai começar as terapias. Antes da gente começar, você falar um pouco de você para mim, para eu saber como a gente pode estar te ajudando, eu queria só reforçar para você o que já foi feito na triagem sobre o sigilo. Talvez essas primeiras sessões você sinta um pouco de dificuldade de falar ou talvez você tenha uma sensação de que não vai dar em nada, de que a gente está patinando, mas é muito importante que você diga o que está te incomodando e porque você está aqui para a gente tentar te ajudar. Tá bom? Sim. A acadêmica conta que os atendimentos servem para direcionar o futuro psicólogo ao mercado de trabalho. É o olho no olho, é o tato, a sensibilidade, o olhar para o todo, a compreensão do contexto, o olhar para as expressões, a respiração, o histórico de vida e tudo o que traz. E depois a parte de estudar, pega a teoria de volta, traz com a supervisora que vai estar orientando e ajudando a gente para saber usar com o paciente. Prepara a gente para o mercado e depois, enquanto pessoas atuantes, profissionais atuantes, nos dá experiência, abrando o nervosismo com relação à clínica no futuro e nos ensina a usar os instrumentos também que a gente aprende na teoria, que a gente vai utilizar na prática. A clínica escola de psicologia é para todos os públicos de todas as faixas etárias. Crianças a partir de 5 anos até os idosos podem procurar atendimento que é fornecido de graça para a comunidade. E quem pode buscar atendimento aqui? A pessoa que está com alguma dificuldade para viver, insônia, não consegue dormir, fica pensando no dia seguinte a todo momento, não consegue se concentrar. Então, isso são sintomas de ansiedade, a questão também da depressão, sentiu algum desses sintomas, pode buscar o atendimento. E não custa lembrar. Pois é, gente, olha, e não custa lembrar que é de graça o atendimento lá na clínica. Se você se interessou, precisa de um atendimento nessa área, é só procurar a clínica lá da faculdade. 8 horas em ponto, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira. agradecendo a todos pela audiência, pela participação, muito obrigada para você que esteve conosco ao longo da semana. Eu desejo para você uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana e até segunda-feira. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias, 1040. 940. 245-2040. 1140. á